Jovens nerds, tetudos, animais de tetas queridos no meu coração, o último vídeo foi sobre um release, né? Uma mensagem da Blizzard postada no fórum sobre algumas mudanças aí no skill rating, no modo de calcular o nosso querido SR. Esse vídeo é um pouco diferente. Esse vídeo eu estou fazendo para problematizar essa mudança. Sabe, o que é problematizar? Você vai trazer problemas? Não. O negócio é trazer de uma forma crítica um outro olhar sobre o que tem de bom e o que tem de ruim nessas mudanças. Então vamos lá. O sistema de performance, de avaliar a performance individual do jogador, tem diversos problemas e ela também resolve alguns problemas, certo? Um dos problemas é, por exemplo, como é que você avalia de forma diferente um herói em relação ao outro. Por exemplo, quanto que vale mais? Um de healing da Mercy ou um de healing do Lúcio? Ou um de healing da Moira? Os personagens são muito diferentes. Um de healing da Ana, a Ana precisa mirar, a Mercy só precisa ficar lá segurando, o Lúcio cura em área. Então como é que você vai colocar pontuação, como é que você vai colocar valor, sendo que é o mesmo status dividido para diferentes personagens, né? Só que você pega a média de valor de healing da Mercy e aí você... é um cálculo complicado, é um cálculo controverso, certo? Esse sistema de performance, ele trazia também a possibilidade de você pontuar bem sem depender do seu time. Então você poderia jogar o seu jogo preocupado com apenas os seus status, não preocupado com composição de forma nenhuma, que existia a possibilidade de pontuar bem ou de perder menos quando você tivesse uma derrota, ganhar mais quando você tivesse uma vitória. Isso sem depender do time, ou sem se preocupar com o time, ou sem se preocupar com a composição. Isso considerando que o Overwatch é um jogo de time, né? Então pra mim isso é um problema. Essa questão inclusive de pontuar bem sem se preocupar com o time é uma das coisas que leva muito ao one-trick pony, né? A pessoa tentar se especializar em um herói para fazer status cada vez melhores e pontuar assim melhor no joguinho. Mas o sistema de performance também resolve alguns problemas que a gente vai apontar com a retirada do sistema de performance, por exemplo. Sem o sistema de performance, considerando somente a vitória, começa a surgir um outro fator que são as smurfs, né? Existe a possibilidade de cair uma pessoa no seu time que não esteja preocupada com os pontos, que não esteja na sua conta original, que jogue bem, mas que não queira jogar bem. Que por algum motivo queira abacalhar o jogo. Vocês devem se lembrar que no começo do Overwatch a Blizzard chegou a anunciar que quantas smurfs não seriam permitidas que você estivesse jogando em várias contas, ou numa conta secundária, etc. E isso mudou muito depois de um tempo, não há fiscalização, não houve efetivamente a proibição, né? E os smurfs vão voltar a ser um problema. Vai ter muita gente jogando com smurf e dessa forma, eu não sei. Eu sinto que não tendo a questão da performance e o time tendo que realmente ganhar o jogo, é um objetivo mais justo e está mais em sintonia com a ideia de um competitivo. Quando as pessoas competem, elas competem para ganhar, elas competem para serem os melhores, né? Então, essa questão das smurfs vai poder dar uma mascarada na pessoa que está por trás daquele personagem e permitir que o objetivo mais nobre do competitivo que ia vencer talvez não seja alcançado, seja secundário, seja abacalhado por uma pessoa. Isso me leva aqui a um outro ponto, que é substituir o troll por rage. Eu acredito que num sistema que não favoreça a performance individual, né? O que chamam de trolls, ou o que chamam de pick of meta, enfim. Pessoal que acha que o outro está abacalhando, eu acho que vai ter menos gente abacalhando, mais gente tentando, que seja mudando de personagem para tentar coisas novas. O modificador de performance permite melhor a dinâmica de counter-pick. Então, mesmo que você perca um pouco da sua performance, vamos dizer que você é um excelente jogador de Pharah, mas o time está precisando de um hitscam. Você não é um especialista em hitscam, você não joga de soldado, não joga de McCree, mas você pega aquele personagem, mesmo tendo uma performance assim, 50% do que o resto dos players jogam, você conseguiu naquele jogo ser efetivo e segurar o que precisava ser segurado. Então, é uma coisa legal. Agora, quando você tem uma pessoa no seu time abacalhando, o rage é muito maior. Antes existia essa noção de tipo assim, ah, eu posso jogar, mesmo que tenha um troll no meu time, eu posso jogar bem que o meu SR não vai ser tão afetado. Agora, você sabe que se tiver um troll no seu time, você vai cair com ele, vai perder o mesmo tanto de pontos que ele, talvez até mais, dependendo do seu SR, se você tiver um SR mais baixo. Então, vai ser bem frustrante, vai ter muita gente apelando com esse sistema. E o outro downside que o sistema previnia antes e que volta a ser considerado agora com a retirada do sistema de performance, do ganho de SR por performance, é o Elojob. Então, tem muita gente que paga para um profissional poder fazer duo com essa pessoa, jogar de duplinha, né? E o profissional carrega a partida e destrói o joguinho para essa pessoa ganhar, ser carregada e ganhar os pontos quando uma outra pessoa é que merece e teve todo o desempenho, toda a performance naquela partida. Então, com o sistema de performance, você poderia recompensar a pessoa que realmente está jogando bem e não recompensar a pessoa que está sendo carregada, porém, com o sistema simplesmente recompensando as vitórias, essa questão do Elojob volta à tona. Eu acho que é um problema mínimo, isso aí. Eu acho que, para mim, é o menor dos incômodos. Quem é que está sendo bustado? Quem é que está tendo o ranking elevado porque pagou um profissional para fazer, para ganhar as partidas para ele, ou jogar na conta dele, enfim. Isso aí é o de menos, né? O melhor é ter realmente uma sensação de maior diversão, de maior completude, uma sensação gostosa, uma sensação de motivação, uma sensação de tesão de competir. Então, parece que essa ideia... Vamos ver como é que atua, como é que cai no servidor live, mas, a princípio, é algo que é interessante. É interessante simplesmente por ser uma mudança. É interessante simplesmente por a Blizzard ter chegado e falado assim, precisa de mudança. Reconhecido e falado, não, vamos mexer. Então, espero que continuem tentando melhorar, continuem mudando, continuem propondo coisas novas. Eu encorajo vocês a escreverem no fórum da Blizzard, sempre que tiverem uma ideia, sempre que tiveram uma reclamação, uma crítica construtiva, coisas do tipo, tá? Deixem aí no comentário o que vocês acham. Eu tenho jogado bastante Overwatch em live, então, para quem não me acompanha na Twitch, twitch.tv barra jogue como um ogro. E para quem não me acompanha no Twitter, twitter é arroba jogue como um ogro. Eu sempre aviso no Twitter sobre as lives, tá? Então, mesmo que você não receba notificação do YouTube ou do Twitch, para qualquer coisa, no Twitter tem notificação de vídeo, notificação de live, etc. Me sigam nas redes sociais. Vamos ficar em contato. Grande beijo do Deste. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho